Se você fosse pra ser um cara, se não fosse você, quem que você queria ser? O Neymar. Sério? Sério. Ia ser muito foda se fosse o Neymar. Eu queria ser... não sei, mano. O Neymar ia ser foda. Porque eu ia tomar decisões completamente contrárias dele. Tipo... Eu jogo bola pra caralho, eu sou o Neymar. Mas eu não ia querer ir pro Barcelona. Eu vou pro Corinthians, foda-se. Você não ia querer ir. Pro Corinthians, vou. Aham, 800 mil dólares por mês pra você jogar aqui. Não, vou pro Corinthians ganhar um Celta. Eu vou pro Barcelona, né? Na verdade. Não, mas eu ia voltar pra jogar no Corinthians agora, foda-se. Foda-se. O Corinthians tá na pior crise do voo no Corinthians. Mano, o Neymar hoje em dia ele pode simplesmente falar, mano, na moral. É. Chega. Ele pode, ele faz porque ele gosta. Eu vou morar onde eu... sei lá, em Marte e já era. Ninguém, não quero. Ele vai construir uma nave e vai. Ele deve querer ser o noturno. Ele quer. Não, ele é o Batman. Ele gosta do Batman, né? Ele gosta do Batman e do Homem-Araia. Caralho, nossa vida tá ligada ao Neymar. Ele queria ser muito noturno. Deve ser chato ser o Neymar. Neymar, Neymar, Neymar. O Neymar dá ideia numa mina no Instagram. A mina posta, faz um fly. O Neymar me chamou. E o Neymar tipo, caralho, mano. Eu só dei um oi. Caralho. E a menina já tá fazendo... Eu só queria beijar seus lábios. É, e a menina já tá fazendo festa. O Neymar me chamou, mulherada. Cara, pelo amor de Deus, o Neymar deve ser o maior chato. Ele só quer fazer uma coisinha. Caralho, você tá me convencendo fácil. Mas o seu Neymar vai ser foda, porque eu sempre quis ser jogador de futebol. E o seu Neymar é muito foda, porque você sabe que você é o melhor do que você faz. E você parece que tá brincando jogando bola. É tipo nós num podcast. É, nós é bom, mas nós fazemos tipo... Ah, não, mentira. Tem muito compromisso aqui. Não, não, não. Que hora que a gente chegou aqui hoje? Meio dia. Meio dia, filho. E a gente tava com reunião com... Marcos Queza. Com bola do Pânico e o Carioca. Marvillus. A gente vai padrinho aos caras. Os caras vêm pedir a opinião nossa, mano. Os caras colaram aqui pra ver como é que rola. Pra pedir, me explica como é que faz. Muito foda isso. Só que antes de você falar disso... Fala, fala. Queria que você respondesse quem você queria ser. Uma personalidade. Mano, com certeza eu queria ser algum rapper, mano. Que eu sou gangster. Mas o Neymar, ele pode ser rapper. Mas o Neymar, ele é brasileiro. O povo brasileiro não aceita um gangster. Brasil acima de todos, meu. Você tá louco em falar isso? Não, eu quero dizer isso. Eu queria ser tipo... Puta, um 50 Cent. Ah, tomar tiro. Foda-se. Não, depois do tiro. Tá. Se eu pudesse me transpirar. Não, caralho. O 50 Cent, uma das paradas é a superação do mano, cara. Mas eu não queria sentir a dor. Mas sem a dor não há vitória. É verdade. Olha, eu queria ser ou o T-Pen, ou o Young Thug, ou o Liu N, ou o 50 Cent. Ou... Ou todos. Ou esses caras aí, mano. Sei lá, joga no random. Põe todos. Aperta o quadrado, vai no random. Coloca aí. Queria ser o negão bala. Sabe o que é o negão bala? Snoop Dogg. Isso, isso. Caralho, Snoop Dogg. Comer frango, beber um drink e ficar de boa. Ganhar dinheiro. Travis Scott. I get those clues as every time. Puta, mas o Travis Scott é tipo o Neymar do Trap, tá ligado? É muito foco nele. Mas você acha que o Snoop Dogg não consegue em lugar nenhum também, filho? Não, tipo... Vocês já viram uma coisa. É, então. Você deve ser foda ser o Travis Scott. Se você fosse o Travis Scott, eu ia querer ser a Kylie Jenner. Você? É. Eu queria ser sua mulher. Mas por que você não é agora? Agora? É. Ah, porque eu olho pra você e não me atrai ainda, né? E se eu fosse o Travis Scott... Se eu fosse a Kylie Jenner, eu acho que você ia se atrair por mim. Com certeza. Você ficaria com a Kylie Jenner? Digamos que sim, vai. Tem que ter umas condições, né? É. Eu acho ela muito... Muito foda pra mim. Muito bonita. Tá muito bonita pra mim. Ela é aquele tipo de moleque que você chega e você fala... Tá se achando, né? Oi. Você tem medo de chegar perto de uma... Tem moleque que é foda, mas ela é maravilhosa. Eu acho que... 50 cent. Eu perto da Rafaela parecia um nerd. Oi. Eu tipo... Oi, Rafa. Você vem sempre aqui. Tramão. Tramão.